Da Colâmbia, é na Colâmbia, ó Da Colâmbia, sim, ó Na Colâmbia, ó Em quaresma tataradão vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis Pra ele ficar contente Se botar aqui na Colâmbia, ó Brata na Colâmbia, na Colâmbia Toma leite, na Colâmbia Toma leite, na Colâmbia Toma leite, na Colâmbia O pro no tataradão vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis Pra ele ficar contente Se botar aqui na Colâmbia, ó Brata na Colâmbia, do céu tá no cacete 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 Na Colâmbia, toma leite Na Colâmbia, toma leite Na Colâmbia, toma leite Colâmbia, banha Toma, 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 toma Ai, droga Toma, 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 toma Ai, droga Toma leite Na Colâmbia, toma leite Na Colâmbia, toma leite Colâmbia Toma uma tapa na cara Da Colâmbia É na Colâmbia Da Colâmbia sim Colâmbia Tão valente Colâmbia 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 É na Colâmbia, ó, da Colâmbia, sim, ó Na Colâmbia, ó, com quaresma tá taradão Vai te tacar de remetente, do jeito que ele sempre quis Pra ele ficar contente, se botar aqui na Colâmbia, ó Brota na Colâmbia, na Colâmbia, toma leite Na Colâmbia, toma leite, na Colâmbia, toma leite Colâmbia, na Iranha O cara não tá taradão, vai te tacar de remetente Do jeito que ele sempre quis, pra ele ficar contente Se botar aqui na Colâmbia, ó, brota na Colâmbia Tu senta no cacete, tu senta no cacete A Colâmbia toma leite Toma leite, na Colâmbia Toma Leito Na Colômbia Toma a tapa, nalara Na Colômbia Na Colômbia Toma Leito Só com o André, tão valente Só com o André, tão valente Pô, André, piranha